Olá pessoal, hoje nosso encontro vai ser um pouquinho diferente, sem aquela produção toda, eu tive que me adaptar aqui, mas vamos lá, vamos em frente. Eu vou começar hoje com uma pergunta, o que é ser normal? Bom, vamos lá, se você consultar essa palavra em vários dicionários diferentes, você vai ver que ela vai ter definições que sempre vão seguir o mesmo contexto e sempre vão descrever a palavra normal da seguinte forma, quando se diz que uma determinada pessoa é normal, quer dizer que ela apresenta um comportamento e aparência comum, que é socialmente aceito. Sendo socialmente aceito, fica óbvio que se trata de uma criação da sociedade. Enfim, a sociedade estabeleceu um padrão, vendeu uma ideia e passou a determinar como que cada pessoa deveria viver a sua vida. Pior é que essa normatização, na verdade, ela foi construída historicamente, não baseada em nada disso, vendo sempre o que era mais conveniente para quem estava em alguma posição de poder. Agora, pior é ter que conviver com essa normatização que controla não só o comportamento social, ela controla seus gostos, o seu corpo e as suas vontades. Um exemplo bobo, mas bem óbvio, é o fato da quantidade de críticas que as pessoas colocam nas redes sociais, nas fotos, quando são postadas, sobre as estrias, as celulites, quando na verdade, quase 100% da população mundial possuem essas características. Ou pior ainda, a normatização de que boneca é brinquedo de menina e carrinho é brinquedo de menino, como se mulheres não pilotassem e meninos não se tornassem pais. O que essa sociedade não sabe, ou faz questão de não saber, é que ninguém é igual a ninguém. Não há no mundo dois seres humanos 100% idênticos, mesmo aqueles que são gêmeos unidivelinos. Eles possuem DNA diferente, andar diferente, digitais diferentes, andam diferente, falam diferente, tem tons de voz diferentes, cada ser humano aprende de uma forma diferente, vive em sociedades diferentes, em situações econômicas diferentes e com necessidades diferentes. Então, como é que se pode classificar o que é ser normal? Bem, para início de conversa, a palavra normal vem de norma. Isso quer dizer, então, que seguir normas seria normal? Será que esse normal realmente existe? E por que eu estou falando disso? Algumas semanas atrás, uma pessoa me fez a seguinte pergunta. Você que entende dessas coisas aí de Paralimpíadas, quando que elas vão começar? Porque as Olimpíadas normais já acabaram, né? Oi? Bom, para começar de conversa, vamos deixar um negócio bem claro. Existem Olimpíadas e Paralimpíadas. Não existe Olimpíadas normal, Olimpíadas convencional, Olimpíadas isso, Olimpíadas aquilo. São Olimpíadas e Paralimpíadas. Fechou? Só que isso me chamou muita atenção, porque aquilo que a sociedade considera normal, ele ter usado esse termo normal, não sei, não admite deficiências. Seria isso? Será que isso só teria relação porque está se referindo a uma pessoa que é amputada, ou uma pessoa cega, ou uma pessoa com má formação congênita? Será que se limita a isso? Mas aí eu penso. Tem gente que não precisa usar óculos de grau. E tem gente que não faz nada sem eles. Isso já não seria uma certa deficiência. Tem gente que tem problemas de rim, de coração, de pulmão, dor na coluna, dor no joelho. Tem aquele que nem joelho tem. Qual seria a diferença? Tem aqueles que esquecem datas de aniversário, aqueles que não sabem diferenciar letras e aqueles que demoram um pouco mais para memorizar tudo isso. Tem até aquele que usa máscara para minimizar a transmissão do Covid, em respeito à vida das outras pessoas, mas tem aquele que não está nem aí para isso. E se a gente fosse falar então daquele que dizia dinheiro público, não seria essa também uma deficiência? A diferença entre alguns grupos é que o deficiente físico, deficiente visual, ou deficiente auditivo ou deficiente intelectual, são o que são. Enquanto o deficiente moral, deficiente social, se esconde atrás de uma máscara de normalidade que ele mesmo criou. É conveniência que chama? Teve um outro momento em que eu conversava com algumas pessoas e a conversa estava sendo voltada sobre igualdade, de uma maneira geral. E uma pessoa que estava ali nesse grupo, no meio da conversa, então, levantou essa questão das Paralimpíadas. Aí ele disse a seguinte frase, se todos são iguais mesmo, por que não disputam uma só Olimpíada? Todo mundo junto. É óbvio que essa pessoa não tem a mínima noção do que é equidade. A equidade consiste na adaptação da regra existente, agindo com justiça em uma situação real. A equidade adapta a regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais justa. Ela é uma forma de se aplicar o direito, mas sendo o mais próximo possível do justo para as duas partes. Seria justo, por exemplo, uma pessoa sem problemas respiratórios, apostar uma corrida de resistência contra alguém com asma? A avaliação em uma competição, ela deve estar de acordo com a condição e característica de cada um. O mesmo exame, a mesma prova para pessoas com singularidades diferentes, está longe de ser justa. Nas Olimpíadas, existem os testes antidote. Eles regulam a competição e impedem que um atleta tenha benefícios artificiais sobre outro. Nas Paralimpíadas, é a mesma coisa. Ela busca valorizar os esportistas, destacando a sua atuação na competição, independente do seu biotipo ou da sua deficiência. Diferente das Olimpíadas, as Paralimpíadas possuem classificações internas, para que um atleta deficiente visual, por exemplo, não dispute a mesma prova com um atleta com paralisia cerebral. Essa classificação muda dependendo da modalidade esportiva a ser disputada. A classificação funcional garante a máxima equidade possível. Essa noção de normalidade padrão afasta as pessoas da realidade. Ela classifica e exclui seres humanos muito naturalmente e impede que desenvolvam empatia. Só esclarecendo, a empatia é a capacidade do ser humano de se sentir no lugar da outra pessoa, de se colocar no lugar do outro. Ele vai compreender as dificuldades, as necessidades que essa pessoa tem. Para ser empático, é necessário que a pessoa desenvolva saberes. E muitos deles só são possíveis pela convivência social, fazendo menos julgamento e estando mais atento às histórias das outras pessoas, respeitando essas diferenças. Empatia é uma prática básica de cidadania. Setembro é o mês que marca a luta das pessoas com deficiência. Então, quando assistirem as Paralimpíadas, é bom começar a mudar alguns conceitos. Para que dessa forma a gente possa aprender com isso também. E levar esse conhecimento sobre esse tema aos nossos estudantes. Eu vou dar para vocês agora alguns exemplos. Esses atletas são campeões só por estarem ali. Campeão é quem ganha a medalha. Todos lá são competidores. Mais do que atletas. São exemplos de superação. Está na hora de você superar esse discurso de superação. Todo mundo tem obstáculos e dificuldades na vida que precisam cumprir para poder vencer. E eu reclamando da vida. Querido, tu é brasileiro. Tem motivo de sobra para reclamar de qualquer coisa. Não sei como eles conseguem. Com muito treino e força de vontade. Como qualquer outro. Deve ser difícil a vida deles. Difícil é conviver com o discurso de pessoas, minimizando a capacidade das pessoas que possuem alguma deficiência. Nossa, e eu com dois braços e duas pernas e não faço isso. Claro que não. Eles são atletas de alto nível. Você não. Nossa, coitadinho deles. Sinônimo de coitado é infeliz. Ser desaventurado. Não ter perspectiva de vida. Então, tire essa palavra do seu dicionário quando for falar de alguém com deficiência. Então, como desenvolver essa empatia na prática? Aqui vai uma atividade para você fazer em todas as salas de aula da sua escola durante as aulas de educação física. Principalmente nesse mês de setembro. Compulsionados, inclusive, pelas Paralimpíadas. A gente tem que lembrar o seguinte. Nós guardamos muito mais as informações, aprendemos muito mais quando a gente faz parte dela. Então, propiciar isso para os estudantes é essencial para que eles realmente aprendam com profundidade sobre o assunto. Peça para os seus estudantes levarem vendas para os olhos. Ao chegar na sala, forme duplas, onde um estudante usará vendas e o outro será o guia. Oriente para que a mão do estudante com venda segure no antebraço do seu guia. Porque é exatamente assim que ele pode se portar como uma pessoa deficiente visual na realidade. Está pronto? Não grite para falar com ele. Ele é cego e não surdo. Então vamos. Os estudantes permanecerão vendados na saída da sala. Leve-os em todas as dependências da escola, inclusive para tomar água. Os estudantes permanecerão vendas. Legenda Adriana Zanotto Leve-os a caminhar pela escola até que cheguem à quadra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O estudante será conduzido à marca do pênalti com a bola próxima aos seus pés. O guia, então, irá dar a noção da localidade do gol para que ele possa fazer o chute. O estudante vai chutar a bola para o gol. Pode chutar. Assim, cada estudante vai fazer uma tentativa por vez, um de cada vez, mantendo o distanciamento, certo? Depois que acabar a experimentação de cada um deles, nós vamos fazer a troca. Quem guiava vai passar a ficar com a venda e quem estava com a venda vai passar a guiar. Na aula seguinte, proponha um passeio pelo quarteirão aos redores da escola. E se essa pessoa precisasse atravessar a rua? Os semáforos são luminosos. Ele pode muito bem acionar o botão do semáforo. Mas como ele iria saber se o sinal estaria verde ou vermelho? Neste caso, o ideal seria que tivéssemos semáforos sonoros. Leve os estudantes a caminharem pelas calçadas e peça para que eles observem se todo o trajeto é realmente propício para uma pessoa cega ou uma pessoa em cadeira de rodas poder transitar livremente. Ao concluir essa aula, reúna os estudantes em uma roda de conversa. Permite que eles façam as colocações sobre as suas experiências. Peça para que eles reportem como foi andar em uma calçada irregular, com entulhos e a necessidade social de tornar o ambiente propício para todos. Coloque a necessidade do farol sonoro e peça para que eles apontem soluções para resolver alguns problemas que prejudicam pessoas com deficiência visual ou em cadeiras de rodas. Na aula 3, promova o arremesso de uma medicina e bol ou com qualquer outro material que você tenha disponível. Faça com que o estudante fique em pé e depois sentado, para que ele perceba a diferença entre ambas as situações e veja a necessidade que há na equidade promovida na Paralimpíada. Na aula 4, a sugestão é que você promova a bocha paralímpica, utilizando as bolas disponíveis em sua escola. Coloque os estudantes sentados em cadeiras e permita que eles façam o lançamento com as mãos e depois com os pés, para que ele possa experimentar todas as variações possíveis. Já na aula 5, promova o vôlei sentado. É muito importante que os estudantes vivenciem essas práticas e debatam sobre elas. Somente a vivência e a reflexão sobre o tema permitirão a aprendizagem efetiva. Então, não perca essa oportunidade. Mobilize a sua escola e registre tudo isso que vocês fizeram nesse mês de setembro. Você vai ver que os resultados serão surpreendentes. Desenvolva a parte teórica que achar conveniente, mas não deixe de fazer as práticas. Essa vivência vai mudar o conceito dos seus estudantes. Pode crer. E como já dizia a Dewey, educação sem cidadania e cidadania sem educação é como perdoar uma prisão perpétua daquele que foi coordenado a duas prisões perpétuas. Muito obrigada e vamos para a prática. Música 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 Música